Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e estamos começando mais um podcast conversando sobre arte. E hoje eu tenho o prazer de conversar com um aprendiz que eu conheci há alguns anos na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, uma fábrica que eu carrego com muito carinho no meu coração, que foi fundamental na minha formação como educador, como ser humano. Descobri coisas nesse decorrer de nove anos de Fábrica de Cultura que eu não tinha descoberto antes na educação. Converso com a Heloísa Souza, uma aprendiz muito proativa, ótima na edição de vídeo, apaixonada pela edição. E, Heloísa, a fala é sua, pode se apresentar para o pessoal te conhecer melhor. Meu nome é Heloísa Souza, tenho 18 anos. Eu entrei na fábrica em 2003, comecei no Fotos e Vídeos em 2014. Eu sempre fui muito tímida, desde o começo. Aos poucos, eu fui começando a conseguir me desenvolver. A primeira oportunidade na edição que eu tive foi com o Magu. Ao contrário disso, eu sempre fui um pouco mais complicada para entender essa parte de edição. Eu sempre fui um pouco mais travada para conseguir falar, me expressar e fazer roteiro, essas coisas. Mas, aos poucos, com o Magu cheio de extrovertido dele, consegui ir me soldando aos poucos. Eu ouço a voz de vocês e lembrando um pouco das histórias, eu fico até emocionado só de lembrar. Lembro muito bem o começo de tudo, vocês participaram do meu primeiro dia na fábrica de Tiradentes. Aí eu acabei saindo e aí eu voltei. A gente fez trabalhos, assim, incríveis, trabalhos bem legais mesmo. Eu lembro que o primeiro que eu fiz com vocês, eu já sacrifiquei vocês fazendo um trabalho com animação e rotoscopia. Foram milhares de desenhos aí. Nem exagerando eu estou, foram vários e vários desenhos em animação mesmo, animação ali no papel. Depois, todo o processo de digitalizar, de tratar a imagem. Falando sobre esses processos, assim, de todos que a gente já trabalhou, fizemos diversos filmes. Quero saber um pouco de você sobre qual o processo que foi mais significativo para você, desses trabalhos que fizemos nesse período aí de alguns anos na fábrica de Tiradentes. Olha, isso é bem complexo. Um não é igual ao outro. Então, é totalmente diferente as narrativas. Mas um que me... Que eu fiquei um pouco mais focada foi no... Que foi com o Tafi. David. O David foi o impacto. Isso. Então, que esse filme, no começo eu não achei tão legal. Mas no meio do processo, assim, eu achei bem interessante. Tanto a forma que foi atrapalhada, que foi uma forma que a gente ainda não tinha atrapalhado. Que apenas um cenário só, a câmera fixa, um protagonista no mesmo espaço. É verdade. Esse filme a gente deu uma ousada, né? Mudamos um pouco, assim, do que era a ideia do que já trabalhávamos, do que fazíamos dentro de sala de aula. Foi uma proposta que, a princípio, pareceu simples, né? Por ser uma câmera fixa e um protagonista. E sendo que esse protagonista passava por diversas fases da vida dele sendo mostrada através do cenário. Realmente, esse filme foi bem impactante, como o nome do filme já fala, impacto, né? Era um filme que trabalhava o interior da pessoa, em diversos formatos ali. A parte da bagunça, a parte da arrumação, a parte de tudo. Foi muito, muito interessante mesmo. Como a gente já falou um pouquinho, assim, de processos, de como a gente trabalhou alguns filmes. Eu quero saber também pra você o que a fábrica de cultura foi pra você. Desde quando você conheceu ali o foto e vídeo, as pessoas que você conheceu ali. Você já falou sobre a ideia da sua timidez, que você conseguiu mudar. Agora eu quero saber o que a fábrica de cultura, o processo em si, não só a fábrica, mas o processo trabalhado ali dentro. O que isso mudou pra sua vida? Então, no começo, eu entrei na fábrica, eu tinha 11 anos. Então, é algo diferente aqui no bairro, foi bem interessante. Eu lembro que no primeiro dia eu ainda não... Eu era bem tímida, aí eu entrei no teatro. Aí eu tentei ir levando. Aí depois disso, eu fui pro violão, eu mesma escolhi o curso. Até que minha mãe pecou e decidiu me colocar no foto e vídeo. E eu peguei e falei, mas por que o foto e vídeo? Eu não quero. Aí ela falou, faz, que você vai ser legal. Aí eu falei, então tá. Eu fiz o primeiro semestre e tudo, aí eu saí. Depois eu peguei e sentei com ela e falei, eu quero voltar pro foto e vídeo. Aí ela me matriculou novamente e daí em diante, eu não quis mais sair. Eu só saí mesmo como... Depois de muito tempo, foram praticamente quatro anos no foto e vídeo, o que foi muito significativo pra mim. Que foi uma área ali que eu consegui me expressar totalmente, na área da edição. Eu descobri uma paixão imensa nessa parte. Muito interessante. Ah, que legal. É muito bom ouvir, na verdade, essas declarações de como isso pode ter mudado na sua vida, mudado na sua percepção ali de mundo, né? A gente trabalha com esse contato sempre e isso tem uma mudança, assim, visível, né? De como as pessoas vão amadurecendo, tendo essa maturidade, seja pessoal, seja artística. E isso é gratificante, assim, eu como educador ali também, né? De como a gente consegue ver essas revoluções, ver essas revoluções pessoais. E nos sentimos bem gratos, assim, ter conhecido vocês, ter conhecido todo esse processo. Falando também ali de como isso foi pra sua vida, de como isso foi mudando. Você pretende, futuramente, trabalhar com algo do tipo? Ou mesmo que seja algo por diversão? Mas você carrega a edição hoje, né? No presente. E você pretende trabalhar com isso futuramente? Pretendo sim, eu pretendo ainda investir em alguma faculdade de audiovisual. Ou, se não no audiovisual, na animação. Porque eu me descobri um pouco depois que eu saí da fábrica, eu sempre reclamei da edição, que sempre deu muito trabalho. Aos poucos, eu fui gostando. Mas ainda eu penso em atrapalhar um pouco com a animação e com a edição de vídeo. Que eu sempre achei muito interessante o momento que você pode expressar a sua criatividade. Você falou sobre animação, eu vi que você me mandou recente até. Eu fico muito feliz quando eu recebo trabalhos dos aprendizes. Você me mandou uma animação que você... Acho que você se inscreveu pro Festival do Minuto. Eu não sei se você ia se inscrever, se você se inscreveu ainda, né? E você falou que reclamava um pouco da animação. A animação é um processo árduo, né? Um processo que ele passa por várias etapas e é um processo lento, né? Ah, eu quero saber da Heloísa, quando fez o primeiro filme de animação. E agora a Heloísa falando comigo sobre talvez trabalhar com animação um dia. Me fala um pouco do que você sentiu logo de cara nas primeiras animações e o que você sente agora fazendo uma animação sua. Olha, a primeira animação foi do Vista Minha Pele. A animação em si eu pensei que ia ser igual de cartoon e tal. Eu falei, ah, deve ser super fácil. Aí quando chegou e falou, vamos ter que cravar. E depois passar pro computador e descer em cima do computador, eu falei, vai dar um pouco de trabalho. Aí depois desse processo, levar pro Photoshop, arrumar a imagem, eu falei, isso não é pra mim. Porque eu vi o trabalho que deu e é um processo muito demorado. Eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. Então foi bem complicado no início, mas, se não me engano, no último trabalho que a gente teve, também teve uma parte de animação. A animação em si não teve tanto trabalho, mas foi o mesmo processo do primeiro. Como eu já tinha feito o primeiro filme, então eu já tava um pouco mais acostumada. Então eu não me estressei tanto, eu gostei do jeito que a turma atrapalhou, o jeito que foi colocado ali pra ser feito. A gente treinar essa nossa paciência é fundamental pra não nos estressarmos tanto nos afazeres da nossa vida. A gente sempre conversou muito, ali até nos corredores da própria fábrica mesmo. Conversas ali até via WhatsApp, de você falar, talvez eu esteja um pouco estressada, talvez eu esteja um pouco nervosa. E eu fico muito feliz pela sua confiança de você conversar comigo, ter esse tratamento sempre com muito respeito que eu tive por você, além da animação, que é uma parte um pouco mais técnica, né? E talvez quando a gente não esteja acostumado, igual você falou, você fez o primeiro, foi um estranhamento, depois no último você já tava mais familiarizada com aquilo. Então aquilo foi já um pouco diferente pra você, então você conseguiu levar na boa. Mas falando das partes não só técnicas, né? Mas as partes humanas, as partes de lidar com todo mundo. Qual foi a sua maior dificuldade nesse processo de audiovisual, nesse processo de descobrir o audiovisual? A animação, os filmes, a edição. Qual foi o processo mais difícil pra você? E aí já fazendo duas perguntas numa só. Qual foi o processo mais difícil e qual foi o processo mais prazeroso pra você? O processo mais complicatinho, literalmente, foi conseguir atrapalhar com pessoas diferentes, pensando diferente. Tipo assim, eu sempre fui acostumada, eu sempre morei junto com adulto. Então adulto, querendo ou não, tem a mentalidade totalmente diferente de uma criança de 9, 10, adolescente de 15, 16. Então eu sempre tive a cabeça um pouco mais à frente. Eu sempre gostei muito de pegar e tentar atrapalhar a sério tudo. E entrar na fábrica, ter pessoas da minha idade, com um pouco mais de como eu gosto de ser. Brincando mais do que tentando atrapalhar, isso pra mim foi sempre complicado de lidar. Que eu sempre coloquei a fábrica mesmo como um trabalho. Mesmo não sendo. Já o processo mais legal que tive, sim, consegui atrapalhar com as pessoas. Depois de um certo tempo, eu consegui conciliar isso. Eu posso estar meio controversa, mas... Tipo, de um ano, dois anos pra cá, eu comecei a conseguir a não levar isso tanto a sério. Tentar conseguir levar mais na brincadeira, tudo. É isso. Olha, Heloísa, eu não achei controversa a sua resposta, não. Achei ótima. Achei maravilhosa a sua resposta. Porque a mesma coisa que foi difícil pra você, acabou se tornando um prazer. Então, deu certo, né? Está dando certo. E espero que dê certo ainda pra muitos outros processos, né? O dar certo é uma coisa relativa. As pessoas têm essa ilusão do que é dar certo comparando a outras coisas. Mas o dar certo pra você, né? Você conseguiu entender como funciona. Você está entendendo ainda também como funcionam outras pessoas. Como funciona o amadurecimento. Que as pessoas, elas são diferentes, sim, né? Então, cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu momento. E no começo é difícil de entendermos isso, né? É difícil demais. E começar a saber que elas não são niveladas, né? Por mais que alguns ensinos tentam nivelar as pessoas, as pessoas não são niveladas. Cada um tem o seu momento de aprendizado. Cada um tem a sua pausa. Cada um tem a sua dificuldade pra aprender. Cada um carrega alguma coisa até chegar ali naquela sala de aula, né? E está tudo bem também. Não tem problema nenhum. Como eu carrego também diversas coisas. Mesmo tendo uma experiência como educador. E o respeito que eu nunca precisei pedir pra vocês. Vocês sempre me respeitaram. Por mais que a gente ache que a sala está um caos. A sala sempre tem um caos organizado. Melô, a gente está chegando aqui praticamente no nosso finalzinho aí. Se você quiser falar mais alguma coisa que eu não perguntei. Você pode ficar à vontade também. A gente deixa esse bloco agora final. Do mesmo modo que eu te apresentei. Esse bloco final é pra fazer umas considerações finais. Então, você inicia e você encerra esse podcast. Eu quero que você fale um pouco agora pras pessoas que irão ouvir esse podcast. Pros aprendizes. Pros futuros aprendizes. Talvez aprendizes que tenham entrado bem tímidos. Como você mesmo falou que era. E hoje você passa por esse... Você ultrapassa esse momento da timidez. E você está aqui conseguindo conversar comigo na boa, tranquila. Me fala aí um pouco. Um recado pra esses futuros aprendizes. E essas pessoas que são aprendizes da vida mesmo. Que não estejam dentro da fábrica de cultura. Então, é isso. As considerações finais aí pra você. A fala é sua novamente. Então, é... Pra essas pessoas, é aproveitar cada momento que você está ali dentro da fábrica. Porque cada momento é único. Cada dia é único. Então, tipo... Formatura, então... A maioria das vezes é quando você... Você vê alguns amigos e colegas seus. Que talvez no próximo semestre você não feche. Então, é um momento pra você ficar super tranquila e tudo. Agradecer esse professor maravilhoso que eu tive durante esses quatro anos. Que me ensinou muita coisa. Tanto tecnicamente como pessoal. A fábrica é tudo. Muita saudade de vocês. Muita saudade de todo o processo aí, né? De tirar dentes. De tudo. Tenho muita saudade de tudo aí de tirar dentes. Foi maravilhoso pra mim também. Levo com muito carinho vocês. Teve pessoas que a gente conversou mais. Pessoas que duraram mais tempo. Pessoas que a gente conversa mais. Mas eu tenho um carinho muito grande por vocês. De verdade mesmo. Espero que quando isso tudo passe... Que a gente possa se encontrar. Que a gente possa dar um abraço. Que a gente possa brincar. E que eu possa fazer minhas piadas bem ruins. Mas que vocês acabam dando risada. Eu adorava quando você estava... Às vezes ali brava. Concentrada naquela seriedade. Aí eu ia, quebrava. E fazia uma piada com você. Você tentava segurar, mas você dava risada. Falei, olha, ganhei o dia já. Ganhei a aula. Bom, gente. É isso. Infelizmente estamos encerrando aqui. Eu ficaria umas cinco horas conversando. E lembrando momentos felizes. Que foi dentro da sala de aula ali. Que eu carrego pra minha vida. Os processos, como você falou, são únicos. Então, é interessante a gente aproveitar. Por mais que não tenhamos sabedoria suficiente. Naquele momento. Mas é isso. Bom, sou o Anderson Vaz. O Magu. Educador de audiovisual e artes visuais. Na fábrica de cultura Vila Curuçá. Hoje eu conversei com essa aprendiz. Que eu carrego no coração. Muito, com muito carinho. Muito amor. Eloísa Souza. Eloísa, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi uma grande oportunidade. No começo eu fiquei bem com vergonha. Mas agora eu tô tranquila. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto